A Câmara Civil da Alteleira A Câmara Civil da Alteleira e, em primeiro lugar, queria dar uma grande palavra de agradecimento à organização, aos grupos desenvolvidos neste grande evento e dizer que há de feira a pena aberta ao desporto e que, na atualmente, para as 20 grupos. Portanto, estamos todos de parabéns e espero que esta ropa continue sempre em frente e a minha câmera que a Alteleira será ao lado. O de... British! Ian! Present! e que vieram aqui a brilhantar este evento, em competição, também, sejam bem-vindos, nós estamos em casa e, portanto, é uma grande honra fazermos parte desta grande região e é tudo que vim, se torce o convite, e, portanto, deste grande desporto de off-ball, temos de vir mostrar a nossa raça, a nossa garantia e, acima de tudo, o nosso airplay. Pois, senhores e senhoras, estamos todos os parabéns, corram muito bem, estão todos os parabéns, os que ganharam, os que perderam, o desporto é assim, acima de tudo, competição e, acima de tudo, saber ganhar, saber perder. Obrigado, senhoras e senhores, senhoras e senhores, que é futebol. Fui, o corte pode afairar e o corte de ti. Seja bem-vindo, obrigado a todos. Obrigado, senhoras e senhores.